Isso não é mulher, isso é um velório de mendigo. A tia da dona Sofia, seu Nazareno. Se o senhor acha isso tudo dela mesmo, então por que o senhor casou com ela? Eu tava de porra. Naquele tempo eu bebia. Eu tinha tomado uma cachaça chamada pé de moleque. Resultado, o chulé ficou pra cena.